Oi! Tudo bem? Eu sou o Buddy. Eu sou a Megan. Muito prazer. Muito prazer. E que posso ajudar? Queremos um bolo para o nosso aniversário de 112 anos. 112 anos, uau! Nosso bisavô começou tudo. Somos a quarta geração. Quarta geração? Meu Deus! Quantas pessoas dizem isso? Sou de uma quarta geração de confeiteiros. Então, eu me identifico totalmente, mas a Carlos Bakery só está na minha família há duas gerações. Então, não estamos no ramo há tantas gerações. Você pode começar a preparar a nova geração. Sim, eu estou preparando a nova geração. Estou trabalhando nisso. Saber que tinha um passado de geração em geração foi muito especial. O que vocês têm em mente para o bolo? Alguma ideia? Esse é o Lupin Star, o nosso brinquedo mais novo. Porque a antiga montanha-russa foi destruída pelo Sandy. Toda aquela areia aqui atrás, a montanha-russa inteira saiu do lugar e foi equilibrada. Tão incrível, a comunidade inteira apareceu. Eles pegaram paz e desenterraram tudinho. A comunidade sempre nos apoiou. E eu adoraria fazer alguma coisa para retribuir. O que acham de um bolo montanha-russa? Isso! Seria demais se você conseguisse copiar as cores. As cores da montanha-russa são incríveis. E eu acho que o bolo vai ficar ótimo se usarmos essas cores. Olha, eu estou muito feliz por ver que vocês estão de volta, mantendo o Kingsburg vivo. Obrigada! E eu vou fazer um bolo incrível para vocês. Obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada por você ter vindo! Muito obrigada por ter vindo! Tenha um bom dia! Você também! E aí, pessoal? E aí? E aí? Já sabem o que vamos fazer para o Kingsburg ou não? A gente estava falando sobre isso. De sintonia, beleza? Se fizermos uma montanha-russa, não vai ter muito... Não, não vai. Um bolo montanha-russa teria muitos trilhos, não teria uma superfície com bolo. Esse bolo precisava ser grande e servir muita gente. Uma coisa que eu notei é que a montanha-russa tem muitas cores fortes, tipo o amarelo se destaca. Isso é Jersey Shore. É, vai ficar ótimo, é isso mesmo. Tem a ver com família, entretenimento e diversão. Você podia fazer um carrinho. É. Alguém com as mãos para cima. Tipo um garoto se divertindo para caramba. É, você levanta as mãos ou fica com medo? Depende do meu estado de espírito. Ah, eu sempre levanto as mãos. É meio que um jeito de testar seu medo, até você dizer... Ah, ferrou! E se segura de novo. Não existe nada como Jersey Shore, baby. Qual é o tamanho do garoto? Tem que ser bem grande. Tem que ficar mais ou menos dessa altura, com as mãos para cima. Com as mãos para cima, claro. Íamos começar a fazer a base do bolo montanha-russa usando cereal de arroz e bolo de baunilha. Tchau. 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 Tchau.